Fora de estresse, paz total, tomeque Na emoção tem vários que se perde Eu tô de boa ligando pra nada Nós tá fluindo e nego morde a cara Fora de estresse, paz total, tomeque Na emoção tem vários que se perde Eu tô de boa ligando pra nada Nós tá fluindo e nego morde a cara Deixa quem quiser falar, não ligo Faço certo e Deus tá comigo Quem vacilou deixa que a vida cobra Pra desespero de muitos nós tá de volta Consideração eu tenho com quem tem comigo Sem pisar em ninguém eu busco meu objetivo O tempo é remédio e me mostrou quem é quem Teve comigo no pouco vai tá no muito também Muita fé e nenhum papo pra vacilão Nós é tranquilo, mas não é bobo, nego se aproveita não Tem gente que não aguenta ver nós sorrindo Só que pra tristeza deles nossa vida tá fluindo Fora de estresse, paz total, tomeque Na emoção tem vários que se perde Eu tô de boa ligando pra nada Nós tá fluindo e nego morde a cara Fora de estresse, paz total, tomeque Na emoção tem vários que se perde Eu tô de boa ligando pra nada Nós tá fluindo e nego morde a cara Pureza foi morar distante com o tempo bom Bancada tá na esquina de papim com a landelon Melrose e papo reto sempre vejo andando junto Papo torto andando com os papo de maluco Vida de amante do x9 tá uma enrolação Que a dona crepe pegou ele com a vacilação Não sou o dono da razão, a razão tá comigo Mente de vilão, mas sempre com papo tranquilo O certo vai na direção, o errado se escalda Pra quem plantou covarde avisa que tem volta Abraça o papo, pega a fita e moleque bom Criminólogo de fé sou antivacilão De raça pensamento além de quem vem embalado Não vou dar visão a cego, marco recuado Tá palmeado sendo visto, tá correndo risco Papagaio de pirata se colou no visgo Quem é de verdade eu guardei dentro da memória Me distanciei daqueles que vivem de história Um pouco de maldade, realidade, mundo louco Mas se tu não entender eu posso explicar de novo Um pouco de maldade, realidade, mundo louco Mas se tu não entender eu posso explicar de novo Nosso silêncio é o desespero de um montão Evoluindo mas sem chamar atenção Graças a Deus tá tudo fluindo maneiro Enquanto eles faz fofoca nós tá fazendo dinheiro Nosso silêncio é o desespero de um montão Evoluindo mas sem chamar atenção Graças a Deus tá tudo fluindo maneiro Enquanto eles faz fofoca nós tá fazendo dinheiro Quero tranquilidade e dinheiro no bolso Sem bater cabeça porque minha paz vale ouro A meta é melhoria e deixar família bem Quero ser o melhor que eu posso e não ser melhor que ninguém Sem tempo pra problema eu tô sempre no corre Quem não faz nada depois vai dizer que é sorte Quero distância de tudo que me atrasa Eu rendo só pra Deus, isso é postura e não marra Trabalhando na pureza sempre com os pés no chão Nego endóida porque eu não dou brecha pra vacilação Deixa falar, dou falar, eu que não perco meu tempo Eu faço acontecer e eles vê acontecendo Nosso silêncio é o desespero de um montão Evoluindo mas sem chamar atenção Graças a Deus tá tudo fluindo maneiro Enquanto eles faz fofoca nós tá fazendo dinheiro Nosso silêncio é o desespero de um montão Evoluindo mas sem chamar atenção Graças a Deus tá tudo fluindo maneiro Enquanto eles faz fofoca nós tá fazendo dinheiro Na luta da vida eu venci, pois nunca dei um passo para trás Amigos bons vou levar comigo, sem brigar Jamais, jamais, a escuridão da madrugada me acompanha Não tô aqui pra fazer cena pra ninguém Mais uma noite de sono perdida e o dinheiro vem Virei artigo de luxo pras novinhas, brigo até pra dizer que é minha mulher Ingradidão bate na hora dos dias, que isso há de fé Pois é, sem me achar mais que ninguém eu vou plantar Todo dia eu vou regar para crescer, refronto os bons mais na frente Com certeza eu vou recolher Eu sei que invejosos vão tentar me choquear Botaram pedras no caminho pra eu não passar Mas tá escrito na bíblia que o justo vai prevalecer Eu sei que invejosos vão tentar me choquear Botaram pedras no caminho pra eu não passar Mas tá escrito na bíblia que o justo vai prevalecer Eu sei que... Tô tranquila, tá brabão de tirar minha paz Eu quero os puros do meu lado e os falsos jamais Eu já cansei de ver nego apertando a minha mão Só que rezando pra eu cair e continuar no chão Oi, quem fortaleceu está guardado na memória Oi, quem julgou tem nada não, mas só não brota agora Eu vim do pouco e aprendi a ter meus pés no chão E eu não vendo a minha essência por dinheiro não Oi, sabatão tem mó volando, eu vou piar no baile Eu vou chamar as porra louca, a Tuani e a Karen E o Sheik vai tá lá e o MK também Falei com a Joyce e com a Claudinha e disseram que vem E o Frank já passou na barracada do lado Oi, lá vem ele com dois copos de rabo de galo Eu olhei pra House Mix e o Rodrigo sozinho Pra ficar tudo perfeito só faltou o gordinho Pra ficar tudo perfeito só faltou o gordinho Que saudade Agoniado porque já passou um ano Mas tinha esperança de você ainda voltar E no meu Face ainda tem o seu recado Nem apaguei seu número aqui do meu celular Arrepiado, pois te sinto do meu lado A lágrima caiu, não foi fraqueza, isso foi emoção Dia de Jorge, eu me ajoelhei na igreja Pensei no amigo e fiz uma oração Oh meu Deus, mas que saudade daquele menor Oh meu crio, o sentimento veio agora Deu mó aperto aqui no meu coração Mano, bateu saudades porque você foi embora Oh meu Deus, mas que saudade daquele menor Oh meu crio, o sentimento veio agora Deu mó aperto aqui no meu coração Mano, bateu saudades porque você foi embora Dias de luta, dias de glória Não tava comigo, não conhece a minha história Trampei pela pista salgada Várias noites, madrugadas Na hora do brinde, não vem encher a taça O mundo gira, as coisas mudam e a luta continua Tô aqui nesse bagulho já faz mó tempão Minhas armas são meu microfone Minha honra e o meu nome Minha caneta, o meu papel e minha disposição Amizade virou negócio, relacionamento Emprego tá na moda, covardia e vacilação Não pago na mesma moeda pra não agir no mesmo erro Sigo pura sem me misturar com os vacilão Minha fé no Deus vive forte, pra mim não existe sorte Eu não sou apegada a dinheiro não Liberdade pros meus amigos, mó saudade dos que foram Eu tô daqui pela menor, cumpri na minha missão Querem me dizer como tem que ser Querem me dizer como tem que fazer Foda-se quem julga, eu não quero saber Foda-se quem julga, eu não quero saber Querem me dizer como tem que ser Querem me dizer como tem que fazer Foda-se quem julga, eu não quero saber Foda-se quem julga, eu não quero saber Ontem parei Só pra ver quem era quem Multipliquei Custe verdade Porque da vida só se colhe aqui o que plantou Saudade vai deixar naquele que tu agradou De boa fé, sem força, sem querer nada além Não tenho nada e não sou mais do que ninguém Dinheiro poluiu a mente, destruiu o amor E o sentimento de alguns amigos acabou Uns te procuram só pra falar de boate, mulher E se tu tá duro, sabe como é que é Quando tá forte, um montão começa a procurar Qual é a boa, meu parceiro, eu vou brotar E nas redes sociais, tu ganha mil curtidas Tirando foto, postando várias bebidas É o cara do momento, é o top, tá sempre cercado Geral te abraça e tem várias mulher do lado A vida ensina e quando bate a porrada é doída Caiu doente, tu vai ver o que que é a vida Ninguém te liga, as mulher some, poucos dão bom dia E os verdadeiros só aparecem nesse dia Eu vou cantar Cola comigo, junta, junto, lado a lado Eu vou cantar Vem na pureza, mano, para do meu lado Eu vou cantar Cola comigo, junta, junto, lado a lado Eu vou cantar Vem na pureza, mano, para do meu lado Parece que na vida todo mundo tem um preço Quem tem fama tem, quem não tem só tem desprezo Tem que saber chegar, sempre plantando humildade Haja certo aqui, não tem duplê pra cabotagem A vida te ensina a andar como ela anda E não perder tempo com os velhos que só faz sombra Sempre cumpri meu dever, mas com inteligência Nem tudo é no seu tempo Viver é um teste de paciência Quem é de verdade, sabe quem é de mentira Por achar que é mole, muitos na vida vacila Não sou manipulado E o meu bonde não treme Dupla face mascarada Eu não rendo pra Mr. M Sigo a minha luta Com disposição e fé Eu sei que a inveja mata Mas ainda tô de pé, então Pode invejar Que no meu bonde é só guerreiro Do meu lado eu só quero os puros verdadeiros Respeita pra quem tem Então não vem paga no pau Mas não precisa de vocês Nem do seu aval Pode invejar Que no meu bonde é só guerreiro Do meu lado eu só quero os puros verdadeiros Respeita pra quem tem Então não vem paga no pau Mas não precisa de vocês Nem do seu aval Hoje acordei muito bolado Fui pra lá já apertei um baseado Capiaram minha carga lá no mato Me assombrou um sinal de traição Não vou mudar pureza com os irmão Vou pegar quem errou por ambição Tentando me prejudicar Mas no giro do tempo eu vou cobrar Safado cavou o próprio caixão Nasceu pra morrer como vacilão Escolheu a pior forma pra morrer Tá vivo mas sabe que vai sofrer Armaram a ratoeira pra ele lá Caiu ficando de cara a crachá Me falaram só pega e dá um pau Minha rajada saiu no natural O safado só andava comigo Ficava se passando como amigo Rapscou o livro do fundamento Foi de ralo pra fica como exemplo Aqui no morro não Na favela não Os meus cria não Tu não vai passar batido Aqui no morro não Na favela não Melhor pegar visão Pra tu não ficar fugido A minha favela em primeiro lugar Não julgo ninguém Foi o que eu aprendi Valorizo quem corre comigo Ignoro quem é contra mim A dor que machuca é a mesma que ensina Serve pra fortalecer Afinal quem apanha demais Uma hora também quer bater A realidade pisa no sonho Até o mais forte enfraquece É tanta luta no cotidiano Que dá pra gravar Rambo 6 e o 7 O mundo tá maluco demais Pensando com a mente invertida Mete marra, tu é respeitado? Tá tranquilo, vagabundo pisa Zero coletividade tá tendo Na ganância vários se perdeu O dinheiro corrompe um montão O que depois esquece Quem fortaleceu Sede por fama confunde a sua mente E te afasta de quem te quer bem Não confunda amigo do peito Com quem só quer sugar o que tu tem Na hora certa tudo vai dar certo Quem planta verdade não colhe mentira Coração bom nunca é prejuízo Deus tá vendo a nossa correria Quero dinheiro também Quem não quer mais o foco É ver as crianças sorrir Família bem, os amigos também Prosperidade pra quem é daqui Quase caí, me levantei Quero a favela em primeiro lugar Favelado no topo incomoda Mas eles vão ter que se acostumar Quase caí, me levantei Quero a favela em primeiro lugar Favelado no topo incomoda Mas eles vão ter que se acostumar Quase caí, me levantei Quero a favela em primeiro lugar Favelado no topo incomoda Mas eles vão ter que se acostumar Quase caí, me levantei Quero a favela em primeiro lugar Favelado no topo incomoda Mas eles vão ter que se acostumar Mas vai mesmo Tô dois anos aqui dentro Maior sofrimento Meu filho já tá grandão Nem vi ele crescer Às vezes bate a neurose Com arrependimento E a notícia da visita Melhora a semana Um pouco dos dias de glórias Ficamos lembrando Vi minha mãe indo embora Lágrimas no olhar Pode dizer que eu tô voltando Eu vou pisar na rua Vai ter festa no morrão Quando a Lili chegar Graças a Deus a minha dona Manteve a postura Disciplina conscientemente No lugar Por você eu mato Eu luto Eu perco a minha vida Guerreirona de fé Não é de abandonar Paz, justiça, liberdade Fé em Deus Sua vão, tranquilidade A hora vai chegar A notícia do homem A palavra é de Deus E o que ele escreve Ninguém pode mudar Paz, justiça, liberdade Fé em Deus Sua vão, tranquilidade A hora vai chegar A notícia do homem A palavra é de Deus E o que ele escreve Ninguém pode mudar Ninguém pode mudar Eu sou Falcão Falcão do morro E se eu cair Levanto de novo Eu não me entrego Porque eu sou da vida louca É, eu sou mais eu E o resto é que se foda Eu sou Falcão Falcão do morro E se eu cair Levanto de novo Eu não me entrego Porque eu sou da vida louca É, eu sou mais eu E o resto é que se foda Mas nessa vida Nós vale o que tem Quem não tem nada Não se envolve com ninguém Viver no problema Pra muitos é solução A ganância às vezes Faz irmão matar irmão Mas é golpe de estado É traições Tudo movido ao interesse Tu quer conhecer o homem Várias vidas derramadas Por droga, dinheiro e mulher O crime te dá tudo com as mãos E também tira tudo com os pés Vida errada, escolha certa Pra muitos é o que impera A Marcele pede a paz Mas nunca fugiu da guerra Eu não sou apadrinhada Não, não Vacilou, virou x da questão Tem que representar no coletivo Pra não cair como vacilão Mas antes Eles do que eu Isso não é um conselho Mas se é pra chorar minha mãe Eu não sono impotente, não Mas eu boto a chapa quente Vocês só vão ser a gente Se nós não tiver presente Mas eu só quero o meu E ser feliz a pompa Dinheiro, carro e poder Rodeado de crianças Vem Deus pra todos os irmãos Que tão lá do outro lado Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu foi abortado Eu sou falcão Falcão do morro E se eu cair Levanto de novo Eu não me entrego Porque eu sou da vida louca É, eu sou mais eu E o resto é que se foda Uma coisa que eu aprendi desde menor, tá ligado? Que pra falar tem que provar E pra dizer tem que saber, tá ligado? Pra falar tem que provar Pra dizer tem que saber Calado tu ganha mais Eu já cansei de dizer Que sai o som da tua mente Pela tua voz Guarda a língua na boca Pra não falar de nós Neorose é de cada um Mas tem que mostrar poesa 100% de chance Um milhão de certeza Tentando fazer por menos Do começo ao final Tu cagou pela boca Na carta chegou o aval Choqueou, não provou Cavou a própria mancada Botou nome de irmão Que nem envolvido tava Puxou arma pros amigos Viu que tu é de bobeira Cuspiu no prato Que come, negou a nossa bandeira Vai sem leme, sem dó Sem direito a capela Crime sempre deu notícia Mas não é novela Aqui no Morre é assim Porque aqui o crime rola Conversa sem fundamentos Irmão joga fora Pois na favela é assim Porque aqui o crime rola Conversa sem fundamentos Irmão joga fora Conversa sem fundamentos Irmão joga fora Existir é fácil O difícil é viver Com as voltas que o mundo dá Assim temos que aprender Tudo é uma roda gigante Aqui se faz e se paga A mesma mão que te aplaude Te cobre e também te mata Eu peço adeus, saúde e força Sabedoria Pra levantar sempre mais forte Nas quedas da vida Pra saber se esquivar Daqueles inimigos Que é tão falso Que te abraça e diz que é teu amigo Pra te atrasar tem um montão Pra te ajudar são poucos Tem muita gente que sofre com o sucesso dos outros O que você plantar é o que vai colher O que tu desejar pra mim desejo A vida cobra muito sério de quem só se esconde Não tem final feliz Se não fizer por onde Faça do tempo ruim Sua motivação Que a vitória é certa e vem na continuação Como já diz o ditado Dias de luta e de glória É preciso ter coragem Pra escrever sua história Somando, multiplicando E dividindo também Não precisa pisar nos outros Pra se sentir bem Daqui nada se leva Por isso eu não me iludo A inveja mata a alma e o coração De quem é puro na vida Eu aprendi o que é simplicidade Tu não chega a lugar nenhum Se não tem humildade Hoje eu vou ficar no baile até de manhãzinha Quando desligar o som vou brotar na pracinha Aqui me sinto bem Aqui é meu lugar Então desce um abo de galo Que hoje eu vou chapar Eu aprendi com a família e os amigos também Que a amizade é tudo É o que nos leva além Com dinheiro tamo aí O importante é nós tá vivos junto ano que vem Eu aprendi com a família e os amigos também Que a amizade é tudo É o que nos leva além Com dinheiro tamo aí Sem dinheiro também O importante é nós tá vivos junto ano que vem Chegou final de semana Só convoquei as bravas Porque falaram que o baile da Penha tá lazer Parei na 12 e fiquei com os irmão de balançada Boletei de ponta a ponta Vim de lá da Merê Fui no mirante e vi que o PH não mudou nada Bela linda paisagem Quem vem de fora vê Nossa senhora nos proteja pela madrugada Que tudo venha dar certo e o mal não acontecer Fui na 14 jogar ronda pra passar o tempo Aproveitei e já parei no parazinho do corte Nós tá na mídia então vem pra curtir esse momento Só a mula tá tipo o passista aqui no camarote Pois tenta levanta o copom pra ver quem tá no poder Acaba a linha da carinha e deixa dissolver Vamos curtir que a noite é nossa deixa clarear Mas o baile da Penha não tem hora pra acabar Avistei uma morena toda suada dançando Na frente da equipe ela desceu rebolando Não sei se ela é da Pronhaça ou do Jacaré Juramento São João, Manguinho faz quem quer Será da Kelso, da VK ou lá da CDD São Simão Castelar, Engenho PPG Quando tocou uma montagem ela perdeu a linha E saio cantando que é cria da Rocinha E saio cantando que é cria da Rocinha Quando tocou uma montagem ela perdeu a linha E saio cantando que é cria da Rocinha E saio cantando que é cria da Rocinha